Eu nunca deveria ter me envolvido com aquela mulher. Tá rolando um boato lá na empresa que vai ter uma promoção. Bom dia. Bom dia. Que eu tô dentro do esquema. Jura? Fiquei pensando em ficar um cara bonito assim como você tá fazendo sozinho numa festa como essa. Família é uma coisa sagrada, né, seu Carlos? Isso que você disse... Família é coisa sagrada. Três segundos pra me dizer o que é que você quer de mim. Se afasta desse cara, doutor. Ele é perigoso. Não tem PP! Ela tava sozinha? Tinha um rapaz no local do acidente. Como é que eu faço pra me livrar do Romulo? Mata o Romulo. Mata o Romulo!